Olá, meus amigos! Você que comprou o nosso manual de Direito Financeiro, ele está agora atualizado na 12ª edição, você poderá também adquirir as nossas aulas também. Nada melhor do que ter o autor do seu livro sendo o seu professor. E é isso que fazemos aqui nesse nosso grupo de aulas. Nós temos todas as matérias do Direito Financeiro, todos os tópicos bem detalhados, explicado aula por aula. São mais de 60 encontros que nós teremos com aulas curtas de 20 minutos tratando desse tema maravilhoso que é o Direito Financeiro. Nada melhor do que o autor do seu livro ser também o seu professor. E para isso nós nos propusemos desde 2021, 2022 e agora 2023 e estamos atualizando as nossas aulas. Nós tivemos, só em 2022, sete emendas constitucionais tratando do Direito Financeiro. Além disso, o Direito Financeiro agora é disciplina obrigatória, seja na UAB, seja em todos os cursos de Direito. Então você pode achar esse tema um pouco complexo, mas é o tema que está na crista da onda, está em todos os dias. Todo momento se fala hoje no novo arcabouço fiscal e isso tem tudo a ver com o Direito Financeiro. Portanto, se você quer conhecer essa matéria aparentemente densa, mas se torna bem palatável, com aulas bem leves, pequenas, de 20 minutos, explicando tópico a tópico do nosso livro, compre as nossas aulas no Jus Pódio e você com certeza não se arrependerá. E se quiser também nos acompanhe no nosso Instagram, lá nós damos dicas e falamos de questões e diversos temas que te deixam atualizados sobre o Direito Financeiro. Conto com você. Grande abraço. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma